No dia 24 de outubro, os judeus do mundo todo irão se reunir para cumprir um shabat por inteiro, começando no pôr do sol de sexta-feira até o anoitecer de sábado, dia 25. Ano passado, este rabino da comunidade judaica da África do Sul realizou pela primeira vez esse projeto, que foi um sucesso e reuniu muitas famílias, jovens e crianças ao redor das mesas de shabat. A Yatirén mora no interior e vem ao Rio para cumprir o shabat aqui no dia do shabat mundial. Yat, será que é mais fácil cumprir sabendo que milhares de pessoas no mundo inteiro também vão fazer esse desafio? Com certeza. Eu aceito esse desafio exatamente para muita gente cumprir junto, né? Porque o shabat, eu passei uma vez só, eu cumpri uma vez só o shabat, que foi exatamente do Orocha-Shaná, que eu emendei, e senti um clima totalmente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que, vamos dizer assim, o shabat era não trabalhar, não fazer nada, não acender luz, mas o shabat é mais do que isso, o shabat é família, é o momento que você está com a família, aquele momento que você não olha para o relógio, é o momento que você curte seus filhos, quebra a rotina totalmente do dia a dia. É muito gostoso, olha, eu acho que vale a pena todo mundo cimentar um shabat na vida. A ideia se espalhou e agora 20 países aderiram ao projeto em 140 cidades, entre elas o Rio de Janeiro. A iniciativa conta com o apoio da Fierge. Serão milhares de judeus revivendo um costume milenar do judaísmo. A ideia do shabat é largar por um dia os celulares, a televisão e o computador para se conectar com as pessoas, conversar, comer bem e relaxar. Existe uma pesquisa feita, que a própria África do Sul mandou, uma pesquisa de que se a pessoa tem uma tendência a aceitar um desafio, desde que ele tenha um período fixo para poder ser feito. Então, nesse caso tem o shabat, é uma vez só, 25 horas, que a pessoa vai cumprir e acabou. Então, primeiro, essa premissa eu já ia ser, então é possível fazer, a pessoa não vai morrer. Todas as sinagogas, centros para jovens e clubes estão preparados para receberem as pessoas com várias atividades para todas as idades e gostos. Haverá três pontos de atividades em conjunto nos bairros do Leblon, Copacabana e Tijuca. E convido a todos vocês para, junto comigo, na sexta-feira, compartilhar desse evento maravilhoso, desse shabat mundial. Em cada local haverá aulas como preparação de ralá, jantares coletivos, almoços em casas de família, rezas, aulas, recriação para as crianças e a cerimônia de encerramento com a Ávida Lama. Na sexta-feira à noite, nossos frequentadores convidam as pessoas a irem em suas casas para participar da refeição festiva do shabat. Já no sábado, nós teremos o tradicional e gostosíssimo especial Tchunt da Francisca para todos que estiverem presentes. Todo o povo judeu está unido para cumprir esse shabat. O Rio de Janeiro, todas as sinagogas e centros comunitários estarão unidos para esse shabat. Inclusive, algumas pessoas farão no seu salão de festas, que será o caso de São Corrado, onde não tem sinagoga. As famílias ao redor vão se reunir dentro de um salão de festas para comemorar essa data. Muitas pessoas estão convidando famílias e casais para passar um verdadeiro shabat em suas casas e transmitir o clima deste dia aos convidados. Hélio e Karen Nigri vão acomodar uma família em casa e estão animados com a ideia. A refeição do shabat é um momento muito especial, de você estar com a família, etc. Então, você também poder trazer pessoas e conversar de uma forma tranquila. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer e é um momento muito especial, realmente. Visite o site para mais informações ou mande um e-mail para rio.theshabosproject.com O shabat tem valores muito grandes. Quem não cumpre, quem não conhece, acha que o shabat é só do que não pode. Na verdade, quem cumpre, quem realmente vivencia o shabat, sabe que o shabat é o que pode. Então, nesse dia, os pais vão ter que dar atenção para os filhos. Por quê? Não pode andar de carro com o filho. Então, ele vai andar na rua de mão dada. Que pai que não vai dar um valor, que filho mais ainda, que não vai dar valor de andar de mão dada com o filho, com o pai, nesse caso. O pai não vai poder acessar a internet, não vai poder ver televisão. Então, ele é obrigado a brincar com o filho. Senta no chão e brinca com o filho. Quantos pais e mães não fazem isso? O marido dá uma atenção para a esposa, que normalmente ele não dá, porque ele está trabalhando. Então, nesse dia, no shabat, é para poder valorizar a família. Não é para ficar rezando. O objetivo não é esse. O objetivo é exatamente para valorizar a família. E esse que é o verdadeiro grandeza e valor do shabat. É isso que a gente quer que todo mundo possa fazer.